Como as Constituições, gradativamente, foram acabando com a liberdade de trabalhar? Antigamente, você podia trabalhar no que quisesse, sem ter de pedir autorização para políticos e reguladores. Tal liberdade individual era, inclusive, garantida pela Constituição da época. Mas, à medida que novas Constituições foram sendo promulgadas, sua liberdade de iniciativa foi sendo cada vez mais tolida. Sua capacidade de escolher e exercer qualquer trabalho foi sendo crescentemente limitada, até o atual ponto de estagnação. Hoje, quem julga se você pode ou não realizar uma determinada tarefa não é nem você, nem seu empregador, nem seu cliente, mas o burocrata do Estado. E isso está especificado na Constituição de 1988. Em teoria, o objetivo das crescentes restrições ao trabalho individual é a proteção ao bem comum. O Estado tem de cuidar de nós, protegendo-nos de nossas próprias escolhas. Na prática, porém, o objetivo sempre foi outro. Impor dificuldades aos recém-chegados. Para proteger a reserva de mercado daquelas profissões já estabelecidas e que não aceitam a entrada de novos concorrentes. Com efeito, essa é a essência de toda e qualquer regulamentação. Ela é implantada não porque seja benéfica para o povo, mas porque atende às demandas de grupos de interesses específicos. E perceba como os políticos, consequentemente, foram transformando o Brasil em um Estado tirânico que age à revelia do indivíduo. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, compartilhe e se inscreva no canal Monarquia Livre. E se inscreva no canal.